Os agentes de trânsito são responsáveis por manter o fluxo do trânsito e cuidar dos pedestres nas ruas da cidade. Para isso, eles fiscalizam, educam e fazem cumprir as leis do Código de Trânsito Brasileiro. Atenta às necessidades dos funcionários, a Prefeitura de Belfor Roxo realizou a entrega de 50 uniformes para todos os agentes de trânsito da cidade. Em termos de melhoria, é fundamental uma boa visibilidade ao público, boa transparência, o serviço adequado. Em relação à qualidade do serviço, a principal é trazer segurança aos pedestres. Em primeiro lugar, segurança aos pedestres, um bom fluxo da cidade no trânsito e quem tem a ganhar é só a população. Eles atuam nas ruas dia e noite com carros, motos e o apoio dos orientadores para ordenar por trânsito. Trabalhando para evitar engarrafamentos, conflitos e acidentes entre motoristas e principalmente com os pedestres. Hoje é um dia muito especial e gratificante. A Prefeitura de Belfor Roxo, a Secretaria Municipal de Transporte, hoje está fazendo a entrega dos novos uniformes para os nossos agentes. A importância desse uniforme, como você pode observar, é um uniforme padrão nacional com fracha refletiva que vai trazer mais bem-estar e segurança para os nossos profissionais. Que labutam 24 horas por dia, 7 dias por semana por um trânsito mais seguro, humano e responsável. Em Belfor Roxo, existe orientador de trânsito desde 1997. O primeiro concurso foi realizado em 2000. E a partir deste período, a gestão do trânsito passou a ser dos agentes, que até hoje nunca haviam recebido uniforme. Eu trabalho aqui há 23 anos, nós nunca recebemos um uniforme completo. É muito importante porque nós trabalhamos diariamente na rua com a população e acaba refletindo na nossa imagem a Prefeitura. E o respeito vem muito pela imagem, a postura, a forma de tratar as pessoas. E estamos aqui para agradecer ao secretário Marcelo Machado pelo esse empenho em ajudar a categoria de agentes de trânsito. Que muita devem ser reconhecida. O nosso prefeito Vaguinho, a deputada, que faz de tudo para poder, o secretário de transporte, está sempre evoluindo, crescendo cada dia a mais. Feliz de poder estar participando dessa sessão aqui de entrega de uniforme dos agentes de trânsito, dos orientadores, para dar mais dignidade aos funcionários da Prefeitura. E hoje também com a presença da deputada Daniela do Vaguinho, que canaliza todas essas emendas através de Brasília aqui para o município, que faz o sucesso da gestão do Vaguinho com essa ajuda, com esse empenho dela em Brasília. E a gente vê que a nossa guarda, os nossos agentes de trânsito, cada dia a mais, fazem um trabalho com mais garra, com mais vontade, porque estão sendo muito bem acolhidos pela Prefeitura de Belfort Rocha. A cidade conta com sete agentes de trânsito mulher. Entre elas, a Adriana Campos, que atua nas ruas há 11 anos. Hoje nós temos a questão, tanto feminino quanto masculino, no caso, é orientar e conscientizar a população de que não precisa estar a autoridade presente no trânsito. Nós temos que nos conscientizar de que temos que respeitar as leis de trânsito em qualquer momento, porque pode ser um parente seu, um vizinho, um filho que esteja atravessando a faixa de pedestre, e nós temos que ter essa consciência. Por ser mulher, ela explicou que no início era difícil trabalhar nas ruas, mas que melhorou com as ações educativas e a presença ativa das mulheres nas vias. Melhorou bastante. No começo ainda teve um pouquinho de dificuldade, de rejeição, surpresa, não sei, talvez, mas hoje as pessoas já conhecem a gente, porque a gente tem um trabalho diário, e as pessoas acabam vendo o nosso trabalho e respeitando, e gostando, elogiando. Então, as críticas também são bem-vindas, que a gente ajuda a gente a melhorar a população. Então, hoje está bem melhor. Visando o melhor comportamento de pedestres e motoristas, está sendo discutido a criação da Escola de Trânsito em Belforrus, como destacou a deputada federal Daniela do Vaguinho. Em breve também, já vou logo dar um spoiler para vocês, nós vamos estar criando esse espaço, uma escola para o trânsito, para a gente poder fazer um trabalho diferenciado com os alunos. Hoje a Secretaria de Trânsito está indo até as escolas, mas a gente tem um planejamento, a gente quer muito fazer uma escola para que as crianças vão até esse espaço e aprendam ali tudo desde cedo, de como funciona o trânsito e como tem que se comportar diante do trânsito. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL